Música Vamos lá galera, mais uma missão secundária aqui no The Witcher 3 Agora ou Nunca Essa missão aqui, ela faz parte da série de quests Pra você matar o rei Então tem que ficar atento aqui Que essa quest aqui, ela é importante Música 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 Estava preocupado com você Música 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 Como eu disse, maldito feiticeio Tem algo acontecendo Ela faz bruxaria também Bom trabalho, pegue eles Não, não entorno Não fizemos nada de errado Certo, ouço isso várias vezes ao dia E minha recompensa Recompensa? Ah, certo Tem que ir no quartel general para isso Não pagamos as recompensas O cara dele durou mesmo, hein Vou matar Você chama isso de vida? Planejei duas fogueiras Agora teremos quatro Não 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 Mertold Sinto tanto Mas temos que ir Sem ele Não tenho motivo para ir Gerald, me ajude Você precisa vir conosco Sim Eu preciso Obrigada Precisamos ir até os demais o quanto antes Ele é mais limpa Peraí, deixa eu pegar a frente aqui Ah, fecha essa porcaria pra lá Ah, fecha essa porcaria pra lá Não, não achei que teríamos que pegar esse caminho E pensar que há um ano os guardas abaixavam a cabeça para magos que passassem na rua Agora temos que fugir da cidade como ratos Mas você poderia ficar Você se viraria de algum jeito Os outros nunca vão conseguir sem mim Sobre de alguma coisa Agora vem Z1 Ö1 3 Como é? 1 1 2 Nenhum guarda ou caçador à vista. Tudo parece em ordem. Não chegamos tarde, droga. Eles já estão aqui. Sabe com quem está mexendo? Peguem ele, Mr. Joar. Não deixem se eles façam recuar. Decelerado. É só um bruxo. Não vou deixar você se safar. Droga. Demoramos muito. Muito? Resgatamos duas pessoas. Sim. E perdemos uma. Ele sabia no que tinha se metido. Não serve de muito conforto. Não é hora de chorar. Venha comigo. Rápido. Tchau. Rápido. Começando. Fimente. Gostaria a sua器ie depois do bombing thread. Por aqui, Geralt. Triss, o que aconteceu lá em cima, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Geralt, espera um pouco. Preciso ver quem conseguiu sobreviver. Por que as lágrimas, Carol? Não deveria se preocupar. Elas mancham a sua beleza. Acho que você deve ter se preocupado muito. Não, eu não aceito. Está fugindo para a Cova também? Não, mas estou ajudando outros a fugirem. Você me conhece. Tenho um coração pobre. Ele só começou a amolecer agora. Estão queimando magos há meses por aqui. Mas só há pouco nessa escada. Além do mais, eu aceito fazer novos amigos em Cova. Especialmente no século do rei Tanga. Eles vão falar. Conversamos depois. Esperamos muito para fugir. Até garantir que Cova nos aceitaria. Até adquirir dinheiro suficiente para contratar um navio. Até encontrar um capitão no qual possamos confiar. Esperamos tempo demais. Não há mais tempo para hesitar. Temos que partir de Novigrad hoje. Isso é loucura. Os caçadores estão por todos os cantos. Então iremos ao porto pelo escoto. Gerald abrirá um caminho seguro para nós. Eles nos pegarão mesmo assim? Vai ver só. Eles vão nos pegar e matar. Talvez. Nesse caso, morreremos com dignidade. Com armas nas mãos. Não amarrados em uma pira e implorando por misericórdia. Se for necessário, eu defendo vocês. Também podem contar com a minha ajuda. Sim. A ajuda de um espião redaniano. A mão direita do Radonville. Isso foi há muito tempo, Senna. Você criou aquele maluco. Você o ensinou a matar. Você... Não é hora para resolver problemas passados. Fim de conversa. Vou entrar no esgoto agora. Farei um sinal quando o caminho estiver livre. Sigam o meu rastro e não saiam dele. Não importa o que houver. Eu vou com Gerald. Você, Dijkstra. Vá até o porto e veja se tudo está em ordem com o navio. Há caminho. Nos encontraremos lá. Três. Quer mesmo ir comigo? Não se ofenda mais. Estou ofendido. Pare de falar e vá na frente. Eu juro. Que larga magia de vez. Se puder sair daqui com vida... Não pode... Está ruim de pilhar aqui, viu? Deixa eu ver se eu consigo pilhar Essa caixa aqui, essa caixa eu não consigo pilhar Esses barris aqui, não consigo também Consegui a caixa Não vai, acho que apareceu aqui Nossa, olha a distância Você tem que vir Não vai, ó Pela vez que dá uma bugada dessa Deixa pra lá isso, vai Fuzido Es entreprises Minha 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 Quero O que é isso? 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 Eu estava tentando fazer a visão de bruxo e ele estava defendendo por isso que eu fiquei tomando aqueles hits O que tem aqui pra cima? Tem um caminho pra cá Deixa eu só ver aqui Livros Deixa eu ver se eu li tudo aqui Como caminho eu acho que é pra lá Não vou conseguir? Não Não vou passar aqui não Tá enchendo Que beleza hein Olha aí ó, ficando travado aqui no algum lugar Não vai ter ninguém Vamos ver o que vai ter pra cá Corpo mágico, seco Feridas ao redor do pescoço e ondas Eu vou voltar Porque agora eu não sei por onde é o caminho Mas vamos nessa sala aqui Parece um fim de caminho Fala hein? Parecia ser um fim de caminho Beleza Tem nada pra cá E agora esse daqui? Consegui pegar tudo Vampiro Eu vou cair perto aqui Pra passar uma linha de vampiro na espada É um vampiro É um vampiro Ahn Aqui ó Olha o vampiro melhorado Cuidado com veneno O escudo é sempre tão importante? Aham, por sorte Por sorte? Fonte de renda garantida Vamos Finalmente conseguiu usar um óleo Alguma coisa que parece que fez algum Alguma diferença na luta Caraca, tem coisa pra pilhar hein Diria que o que você mais faz nesse jogo é pilhar Por lá pra sempre Você teve tempo de olhar? Como está o navio? É um lixo que range A madeira está apodrecendo As velas podem rasgar As velas podem rasgar como um par de calças velhas e Ele chegará até a couve? Se não passarem por tempestades Vou fazer sinal para que os outros venham Precisa de ajuda? Posso tocar o violino? Pegar umas flores e bombons? O que diabos é isso? O que? Não me diga que não planeje implorar a ela que fique Por que te importa? Eu adoro histórias de amor Especialmente aquelas que terminam com felizes para sempre Caçadores, caçadores se aproximando Subam no navio Queremos eles vivos Arrejeitem ele, bonito Olha só ele virado Isso me lembra O que é isso? Eu não tenho certeza disso Pra você, caralho Mas... Ou não O que é isso? Arrejeitem ele, bonito Isso me lembra a minha juventude Tá tramando pra quem? Vamos fazer isso Ah, arrebentei ele, bonito Não é o seu dia de sorte Isso me lembra a minha juventude Dijkstra, não sei como Não há tempo para cortesias, minha querida Subabora Um último adeus Obrigada Nunca esquecerei o que fez por mim E o que tivemos juntos Eu me lembrarei de você também Sempre com um sorriso Senhorita Merigold Estou indo Cuide-se E dê um beijo na Siri por mim quando a encontrar Obrigada Você é um otário. O quê? Um otário, um besta, um cuzão. Nem tentou detê-la. Tenho os meus motivos. Claro que sim. Você é um otário e um besta. Mas mesmo um asco não pode fazer um favor ao mundo se alguém mais esperto falar como. Ah, Dijkstra, o que está planejando dessa vez? O que diria? Quantos magos salvamos? Todos juntos. Não sei. Não contei. Trinta, talvez, arredondando um pouco. E quantos você diria que permanecem no norte? Quantos alquimistas, curandeiros, herbalistas? Dois mil? Três? Contando a população? É isso? Não. Estou preocupado. Em Novigrad, eles nos pegaram. Estávamos aqui. Mas quem salvará aqueles em Rind? Banat? Adkarhegan? Gule? Você sabe que o desgraçado, Radovide, não vai parar e descansar até matar todos. Até o último. Até Jane, Peritriz. Comovente como discursos são. Vai direto ao ponto. Por que está me contando isso? Porque eu quero que você me ajude a matar Radovide. Você, preocupado assim com magos do mundo, espera que eu acredite? Na verdade, sim. Mas não porque sou sensível ou me causa mágoa. Para mim, a perseguição sistemática é, antes de tudo, sintoma de um problema mais sério. Um louco governa a Redania. Eu servi Vizimir, pai de Radovide. Fui seu líder de inteligência por mais de duas décadas. Juntos, transformamos Redania. Fizemos dela o reino mais forte do norte. Alguma ideia do que fez ela forte? O exército, eu apostaria. E perderia a fé, idiota. Mobilização em massa, incitando camponeses a pegar suas foices, desentortá-las. Onde está a arte nisso? É muito mais difícil construir um estado forte com comércio saudável, manufatura, alianças sólidas, ciência progressiva e cortes justas e independentes, que realizavam bons julgamentos. Vizimir e eu conseguimos fazer isso através de anos de porra de trabalho duro. Não vou cruzar os braços enquanto aquele merda fode tudo. Radovide, o implexível cacete. Radovide, o imbecil, eu diria. Você vai me ajudar, Gert? Eu não mato o rei, não sou um rejecida. Malditos sejam os rumores contrários. Eu sei, estou simplesmente pedindo sua ajuda em organizar um assassinato. Outra pessoa dará o golpe. Ah, Dijkstra. Você pode não saber disso, embora eu ache difícil de acreditar, mas bruxos são neutros por princípios, então... Ah, baboseira. Essa é uma desculpa conveniente que seu tipo usa para se esconder quando a coisa esquenta. Esquentou bastante, meu amigo. E vai esquentar mais. Piras queimam em várias cidades. Para grandes e pequenos magos. Suas amigas inclusas nisso. Para não humanos. Para bruxos em breve. É esse o norte que defende, que se preparou para viver? Silêncio. Cartas fechadas perto de seu peito. Eu entendo. Matar um rei não é o mesmo que um contrato de Necker. Pense nisso. Pense no que falei. E se concluir que prefere mudar o curso da história ao invés de seguir suas correntes para o inferno... Venha até mim. Em Passiflora, no Sótano. Te perarei com meus amigos. Vou pensar no caso. Até mais, Sheffield. Então é isso aí, galera. Quest concluída. Agora a próxima é essa. Um plano letal. Que é muito importante. E aí a gente vai para a última. Que seria o... Cegamente óbvio. Alguma coisa desse tipo. Que aí... Vai disparar a última quest. Que é a Reason of State. Então fica atento aí. Para não perder o troféu aqui do Regicida. Fui. Próximo. Próximo.